Hoje eu vou mostrar pra vocês aí três colágenos hidrolisados muito bons pra pele, pra cabelo e ajuda a gente a firmar a nossa pele pra que a gente não fique com aquele aspecto de rugas, né? E quando a gente também aí tá fazendo academia pra gente ficar um pouco com a pele mais firme. A primeira opção que nós temos é o da Catiguá, que é o colágeno hidrolisado em pó. Ele tem vitamina C, é excelente. Esse é um dos meus preferidos, que é o da Max Titânio. Ele também é muito bom. E esse aqui é o da Dark Lab, que ele também tem vitamina C e tem beta-caroteno, que serve aí pra nossa pele ela ficar muito mais firme, tá? E aí E aí E aí